Jelly Jam É o Jelly Jam Um, dois, três, quatro! Este é o momento mágico De unir os corações Vamos juntos até as espanhidas viajar Este é o seu grande sonho Hoje ele se torna real Vamos sempre estar juntos Vamos viajar juntos Nos divertindo juntos Assim vai ser tão legal É o Jelly Jam É o Jelly Jam O Balanço da Mina Pronto, Belo! Já amarrei! Ongo! Segura aí! Estou adorando trabalhar com vocês, sabiam? Posso colocar o patavento pra ver ele girar sem parar? Claro que pode! E quando a gente acabar de fazer o balanço Pode pintar de vermelho Tudo que é vermelho é mais rápido Vermelho? O que você queria dizer, mocinha? Gosta do balanço que meus súditos leais estão montando? Tá pronto pra ser testado! Balanço! 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 Deixem o rei passar! Quebrou o balanço Acho que precisa de alguns ajustes Mina! Excelente! Consertar é com a Mina mesmo! Então, pra começar Vocês escolheram uma corda muito fina Por isso ficou instável Vamos procurar outra corda! Sim! Suporte duplo é mais estável do que o simples Todo mundo sabe disso Vamos procurar outra corda! 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 Eu quero um balão! Eu quero um balão! Prontinho! Pegue seu café da manhã! Que coisa deliciosa! Eu quero um balanço! Eu sinto falta daqueles uns e daqueles más! Atenção! Atenção! Jumbo finalmente tem um balanço! Atenção! Atenção! É o melhor balanço da galáxia! É o Turbo Pro 5000 da mina! O melhor balanço da galáxia! Atenção! Atenção! Estamos prestes a lançar o Super Turbo Pro 5000 da mina! O melhor balanço da galáxia! Vocês estão aqui! E agora, admirem minha última criação! E onde está o Super Balanço? Bom, mas isso não é um balanço! Está mais pra foguete e nem é vermelho! Meu ultra balanço tem dois quilômetros de altura! Um movimento pendular de 140 graus! Estrutura inquebrável! Ai! É super resistente! Tem cinto ergonômico duplo! É muito confortável, não acha? Pois é! Pois é! E um botão de propulsão musical 5000! O que mais? O que mais? E é estabilizado por imãs gigantes! Com força equivalente a um milhão! Segurança em primeiro lugar! E para completar... Uma mini mina! A mina faz os melhores balanços da galáxia! Obrigada, mini mina! Que demais! Balanço! 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 E o imã do pêndulo começa a trabalhar! Começa! 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 E só mais uma coisinha! Vocês não podem apertar o botão de propulsão musical mais do que três vezes! Aba! Imbã! Ah! Nada mau, né? Não. Mas fazer um balanço com seus amigos, é tão divertido quanto balançar. E neste aspecto, nosso balanço é muito melhor que o seu. Crianças, eles não estão subindo demais? Ah, não tem perigo, contanto que não apertem o botão mais que três vezes, rainha. Vai, salvo, vai, salvo! Vamos, vamos! Ah, eles estão na potência máxima! Com essa velocidade, não vão conseguir parar! Eles não vão conseguir! Eles vão fazer a volta inteira! Ah, não! Devem estar apavorados! Este é o melhor dia da minha vida! E o meu também! Tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa! E se jogássemos um paraquedas? Dá pra parar o motor? Você tem o super-ima? Fiquem quietos, deixem a Mina pensar. Se a gente quer ajudar o Rei e a Rita, temos que deixar a Mina pensar. Só ela sabe consertar esse treco. Sem pressão! Eu não vou conseguir sozinha! Podemos construir outro balanço pra salvá-los! Mas eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês! Isto é, se ainda quiserem trabalhar comigo! Tá bom! Disco eu o plano! Tchau! Tchau! Hum! Eu não vou conseguir, Belo! Eu estou com medo! Não se preocupe! Eu estou aqui! Juntos? Vamos! Agora, Belo! O que está acontecendo? Eu não quero parar ainda! Hmm... No final das contas, acho que nem sou boa assim pra fazer balanço. Bom, você pode tentar fazer outro! Com freio especial e dois motores! Não! Vou fazer um com os meus amigos! Tchau! Venha! Para a nossa equipe! Se trabalharmos juntos! Mais fácil vai ficar! Vamos! Juntos somos mais fortes! E todos os projetos Vamos confetizar! Juntos somos mais fortes! Vamos confetizar! Até logo! Se cuide! Até breve! Amamos vocês! Vamos! Vamos nos veremos de novo! Só tem sua hora de estar com você! Música e momentos mágicos vamos ter! É o Jumy Jum! Até breve!